E olha só, vamos falar um pouco de política? Na primeira visita oficial ao interior de São Paulo, o governador João Doria autorizou os estudos para a inclusão do aeroporto municipal de Barretos no programa estadual de privatização de aeroportos. Ele falou também sobre a privatização de outros aeroportos aqui da região. O primeiro aeroporto do estado a entrar para o programa estadual de privatização do governo é o de Barretos. Como nós temos um projeto que não envolve apenas a concessão, mas a concessão e a operacionalização dos aeroportos, por isso já na semana, nesta semana, teremos reunião conjunta com todos os presidentes das companhias aéreas brasileiras e o presidente da ANAC em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, para planejar esse programa. Operando atualmente com voos comerciais, o aeroporto Chafei Ansei é administrado pela prefeitura desde 2012. Vai proporcionar que os moradores das mais de 19 cidades da região possam pegar um voo aqui e ir até a cidade de São Paulo, chegar mais fácil até a cidade da Brasília, salvar vidas na questão da saúde, vai melhorar o desenvolvimento econômico, então só tem a crescer a nossa região. No estado de São Paulo, cinco aeroportos já são administrados por empresas privadas e outros 20 devem entrar nesta lista, incluindo Aracatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. Não é um fato instantâneo, não há instalar de dedos, não há milagre, há planejamento e operacionalização, mas eu posso assegurar que este e os outros 19 aeroportos que são do estado ou do município, por concessão do estado, serão concedidos ao setor privado e operados pelo setor privado com voos regionais para carga e passageiros. A expectativa é que com essa mudança, a gente tenhamos aeroportos mais competitivos, a gente já trouxe aqui no nosso SBT interior o crescimento do número de passageiros no estado de São Paulo, nos aeroportos estaduais, como é o caso de Aracatuba, Prudente e Rio Preto, mas mostrando, por exemplo, que Aracatuba está aí com o quinto aeroporto de maior movimento do estado, ou seja, continua ali aquém, perdendo para outras regiões como Ribeirão Preto e também Bauru. Ou seja, precisa ter concorrência, precisa ter qualidade e precisa ter preço baixo das passagens para justamente criar demanda e ter fluxo aí nas aeroportos estaduais, como a gente vê no aeroporto de Rio Preto, por exemplo, lá três empresas operam na cidade, o que acaba trazendo ali um pouco mais de dinamismo para a operação. Bom, ainda falando da visita dele na cidade, João Dória participou da cerimônia de abertura de um evento sul-americano da Igreja Adventista do Sétimo Dia, depois ele voltou para a capital paulista. Então, vamos lá, vamos lá.